Bom, agora no Jornal da Manhã, as agendas dos candidatos à presença da República nesta segunda-feira, véspera do início oficial da campanha Na Sua. Repórter Daniel Leão. Em São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT, participa de uma aula aberta na Universidade de São Paulo, às 5 da tarde. Também na capital paulista, a candidata do MDB, Simone Tebet, tem um encontro com empresários do varejo, às 9 da manhã. Às 2 e meia da tarde, ela participa de uma reunião com sua coordenação de campanha. Às 4 e meia, Simone Tebet apresenta o programa de governo. O último compromisso da senadora é o evento Mulheres na Política, às 7 e meia da noite, em um clube na Avenida Paulista. O candidato Felipe Dávila do Novo participa de duas lives à noite. Já o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, participa logo mais às 9 horas da abertura da exposição alusiva ao bicentenário da independência do Brasil no Palácio do Planalto. Os demais candidatos não divulgaram a agenda pública hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.